Vamos para o outro lado agora Vamos para o outro lado Usando Lembrar de comprar kit Vou segurar Vamos segurar a asão agora rapaziada Falou, vou gravar um vídeo Batendo carta, já vou voltar Ah, tranquilo Ah, tem aqui, o bombi está Está lá na caverna O que aconteceu? Acho que aconteceu, tem de foi nada agora Se renderam? Desistir, desistir Ah, tá, beleza, valeu rapaziada Até a próxima Rapaziada, vou fechar a live Muito obrigado por quem participou da live Quero mandar um salve Para o Marcelo, o LJK Está sempre nas lives chegando Ele saiu, mas quando ele voltar Ele vai poder ver Quero mandar um salve para o Felps Valeu Felps, estamos juntos Quero mandar um salve para o Naruto Shippuden Que acabou de se inscrever Quero mandar um salve para Sirleia Um save Salve, save Que estava me trolando Mandar um salve para o Batata Não, Batatã FC Batatã FC, é isso Mandar um salve para ele Mandar um salve para o Bitcrazy Que estava aí agora Jogando na Twitch agora E para o Neck Wings Para o Leo Zera E é isso rapaziada O Marlon O Kaique, né Que está sempre nas lives aí O Stutzes Não sei se ele está mais O Gabriel O Black Dragon Que comentou aí no chat E é isso pessoal Muito obrigado A gente se vê em mais uma live Aqui no canal Valeu E até a próxima Fui E